Existe uma coisa que as pessoas não se dão conta. Entre o plantar e o colher, existe o regar, irmão. Você não vai plantar aqui e vai nascer ali no outro dia, não. As coisas têm um tempo para amadurecer. Você precisa plantar, precisa regar aquilo que você está plantando para você poder colher. Saindo um pouco da metáfora, imagina aquela pessoa de 20 e poucos anos que passa o dia no sofá jogando videogame, deixando o dever lá da universidade, se é que está fazendo a faculdade. Mas o cara nem trabalha, não estuda, ou pelo menos não estuda, não leva a sério os estudos, passa a maior parte do tempo deitado no sofá jogando videogame. O que é que esse cara vai colher? Primeiro o seguinte, o que é que ele está plantando? Ele está plantando nada, não está regando nada. Esse cara vai colher o quê lá na frente? Quais são as habilidades que esse cara vai construir para poder... E o mercado hoje é assim, filho. O mercado não quer saber de certificado, de diploma, não. Eu não estou dizendo aqui que não é importante você ter um curso de graduação, uma pós-graduação, isso é importante também. Mas um fenômeno curioso é as pessoas estudarem cada vez mais para o currículo e não para o mercado. O mercado quer saber se você sabe resolver problemas. O teu contratante, o que é que ele espera de ti? Que ele te dê uma missão que você vai lá e cumpra. Ele não quer saber do teu certificado. Se você tem um diploma A, B ou C. Ele quer saber se quando ele te pedir para fazer uma determinada tarefa, se você vai dar conta do recado. E são dois tipos de funcionários que a gente vê hoje aí, de colaboradores. Tem aquele que resolve, tem aquele que dá desculpa. O que dá desculpa é o cara que está aí passando dificuldades hoje no mercado, porque, embora todo mundo fale aí sobre a falta de emprego, mas eu atendo hoje muitas empresas que estão passando dificuldade por falta de mão de obra, por falta de bons funcionários. O cara quer contratar e não tem. Mas não tem o quê? Não tem o cara com a habilidade para fazer a tarefa que ele quer. O cara está querendo contratar, mas não tem. Então, assim, existe esse viés. Não estou negando aqui que nós não tenhamos hoje uma crise de emprego. Nós estamos com patamares altíssimos de desemprego hoje no país, por várias razões. Muitas dessas razões não são aquelas que aparecem na televisão, mas eu não quero entrar nesse viés. Agora, que existe uma crise de mão de obra, isso existe, é real. Nós temos aí empresas há três meses, quatro meses, querendo contratar um profissional e não conseguem, porque não tem uma pessoa com habilidade para executar aquilo ali. Engraçado que quando tu fala isso, meio que vai na contramão de alguns profissionais que eu vejo na internet, que eles ficam batendo exatamente nos gestores que não tomam decisão mais incisiva sobre os funcionários. Aí meio que dão aquela lição, pô, se teu funcionário não está rendendo, vai lá e demite. Então, vai lá e demite. É como se a solução fosse simplesmente demitir. Não, não é. A solução não é demitir. A solução é preparar a equipe, treinar a equipe. Eu tive, agora, dois dias atrás, eu estava numa empresa e foi exatamente essa a discussão. O cara, pô, não tem mão de obra, eu estou sofrendo aqui com mão de obra. Cara, você tem que treinar o seu time. E se você não tem hoje no seu time uma pessoa que você possa preparar para ocupar a posição que você está querendo, forma esse cara desde o início. Chama para cá um estagiário e começa a treinar esse cara, formar esse cara, desafia. O empresário também, ele é culpado disso. Não dá para o empresário hoje confiar que o próprio mercado vai produzir espontaneamente os funcionários ou os profissionais que ele precisa. Ele tem que formar o profissional também. Ele tem que pegar aquele carinha que está lá na universidade, traz esse cara, passa dois anos como estagiário na empresa dele e ele vai desafiando e formando esse cara, pagando o curso para ele. Ele não quer um profissional de alto nível? Invista para transformar aquele cara em alto nível. O outro vai e diz assim, ah, mas eu vou preparar o cara todinho, vem a concorrência e toma. A concorrência só toma se a concorrência oferecer para ele condições melhores do que as que você tem para oferecer. Se você oferecer condições extraordinárias para o seu colaborador, esse cara não vai sair da tua empresa. Depende muito da relação entre empregador e empregado. E eu vejo isso, o empresário, a culpa está dos dois lados. O meu desafio é pacificar essa relação entre empregador e empregado. Assumir isso como missão na consultoria. Porque se, por um lado, o empregador reclama do colaborador que não rende, ele, por outro lado, nem dá as condições, nem investe na qualificação do cara. Ele quer que o cara sozinho crie as habilidades, construa as habilidades que ele precisa para depois trazer essas habilidades para dentro da empresa. Ele tem que mudar essa mentalidade. Porque o mercado não está produzindo espontaneamente profissionais de alto nível na qualidade que ele quer. Então, ele tem que construir isso dentro da empresa dele. Mas o funcionário também tem que... Porque quando você fala que não tem mão de obra qualificada no mercado, muitos profissionais que são funcionários que podem estar assistindo a gente aqui agora, podem pensar assim, ficar naquela zona de conforto, está faltando mão de obra qualificada. Vou ficar aqui, eles não vão me demitir. Tem esse risco também. Então, a galera que é funcionário tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado também. Porque o que acontece? Existe um outro ponto para se levar em consideração. Digamos que o empregador investiu no cara, qualificou, ou ele já chegou na empresa bem qualificado, mas ele não está performando. O cara não performa. Não vai dar para manter no quadro alguém que só pela qualificação, e que não está gerando o resultado esperado, que ele vai ficar ali eternamente. Eu até acho que há empresários que tardam a demitir. Eu até acho que isso acontece. Mas o funcionário, o cara que quer crescer mesmo na carreira, aquele cara que tem ambição, e ambição é diferente de ganância, estou falando aqui de ambição, aquela ambição positiva, de crescer, de querer ir mais longe, de contribuir, e receber em troca os resultados da contribuição que oferece para a sociedade. Então, esse cara que tem ambição, ele não pode ficar em zona de segurança. Eu nem gosto muito de falar em zona de conforto, porque parece que o cara está só sentado sem fazer nada. É a zona de segurança. Ele tem uma rotina, e ele não quer sair daquela rotina, porque aquela rotina garante para ele aquele salário. Mas se esse cara não dá o algo mais, o mais não vai aparecer para ele também. Entrando no que você falou, que é o plantar e é para colher. Plantar e colher. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Qual é a diferença daquele profissional que performa, daquele profissional que chega lá, daquele profissional que vai longe? É o que o cara faz com as 24 horas dele. Não tem negócio de desculpa. O sujeito diz, ah, falar aí é bonito. Eu vejo muito, muito as pessoas dizerem isso nas minhas redes sociais. O cara vai lá e diz assim, na teoria é lindo, na prática é outra coisa. Aí, meu irmão, eu estou falando de prática. A prática é você botar a faca entre os dentes e ir para o mercado e buscar o que é seu. Isso aí é prática. Ah, na teoria é linda. Eu não estou falando de teoria coisa nenhuma, não. Eu estou falando de você arregaçar as mangas e buscar o que é seu. Porque se tem alguém que chegou lá, muitas vezes tendo saído de uma condição pior do que a sua, qual é a tua desculpa, irmão? Eu vejo o cara, por exemplo, aquele cara do Big Brother, um rapaz aí, não me lembro agora o nome dele, mas o rapaz sofreu um acidente. O Rodrigo. O Rodrigo, né? Ficou paraplégico e se tornou medalhista olímpico. O cara ficou paraplégico. Ah, tá. Não é Rodrigo, não? Não, é um antigo. É um antigo, velho. É, ele é bem antigão. Eu não sei quem é o cara. Também não sei qual o nome dele, mas ele faz da palestra, faz um bocado de coisa. Dá palestra. O cara, o que ele ganha hoje ministrando palestras e o que ele ganhou no esporte é talvez três vezes o prêmio do Big Brother. Sim. Tu está entendendo? E o cara ficou paraplégico. Aí eu vejo, por exemplo, um Geraldo Rufino, que era catador de latinha na infância. Quais são as chances de um catador de latinha prosperar mais do que um sujeito que já tem ali um curso no Senai? São muito menores. O cara tem um curso de manutenção de ar-condicionado no Senai. Ele já tem alguma coisa. E um catador de latinha tem o quê? Tem quase nada. Mas o Geraldo Rufino hoje tem um negócio milionário. Então, assim, não tem desculpa. Tem um cara que inventa a desculpa e tem um cara que não aceita a desculpa, é inconformado e age. Vai lá em frente e vai em frente. Então, essa conversinha de ah, na teoria é bonito, na prática é outra coisa. Para mim não cola isso. E para mim não cola, não pelos exemplos diários que eu tenho. Estatística do setor automotivo, já disse até em outro vídeo aqui. 60% dos donos de oficinas mecânicas hoje que tem dezenas de funcionários começaram suas carreiras como mecânicos. O cara era um mecânico, assalariado. Começou, às vezes, até como aprendiz dentro da oficina. Aí virou mecânico. E aí foi crescendo, fez a economia dele, fez o sacrifício dele para poder abrir a oficina dele. E hoje tem aí dezenas de funcionários. Eu vejo isso também, já mencionei aqui em outros vídeos um cara lá da minha cidade que ajudava os pais na agricultura. Hoje tem uma rede de lanchonetes, fatura 50 milhões. Então não tem desculpa, cara. É o que você faz com as suas 24 horas que determina o que você é hoje, o que você vai ser daqui a um ano e o que você vai ser na sua vida.